Tá frio! Muito frio! Será que é porque chegou o inverno? O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. E aí pessoas, eu sou Edu Reis e esse aqui é o canal 312. E nesse vídeo de hoje a gente vai aprender rapidinho como se joga Dwarfs inverno. Ele é um jogo que veio pela Mandala Jogos, saiu lá fora pela... Cadê aqui? Vesuvius Media. É do designer nacional Luiz Brie, ou Luiz Brue, como vocês quiserem chamar, segundo ele. E é o seguinte, ele já veio de uma série de jogos que vão seguindo as estações do ano. Ele é o segundo, o primeiro foi o outono e tá saindo agora da primavera. A ideia do jogo é que todos os anões se reuniram, né? Nas suas muralhas, ali no inverno, cheio de monstros e desastres. E você tem que tentar sobreviver ao decorrer do inverno. São sete rodadas ali, vocês tem que tentar sobreviver. O jogo, ele é considerado um semi-cooperativo. Ou seja, os anões, os jogadores vão se ajudando, né? Contra os problemas que vão acontecendo na volta. Mas, ele também é só semi-cooperativo, porque eles também vão se apunhalando, sabe? Porque no final, quem for aquele que tiver mais pontos é o vencedor. Então, todo mundo pode perder, como também pode só ter um vencedor, ok? Então, vamos lá ver como é que funciona o jogo do Dwarfs inverno. Muito bem. Esse aqui é o mapa do Dwarfs. Como é que funciona a preparação do jogo? A gente coloca o mapa no centro da mesa, onde todo mundo consiga alcançar. A gente vai colocar o marcador de rodadas aqui no 1. Aqui vai até a sétima rodada. O marcador de primeiro jogador, nós vamos dar para o jogador que vai ser o primeiro jogador. Diferente de quem seja, né? A gente vai colocar aqui um baralho de desastres. Esse que tem aqui, esse castelinho, essa torre. Aqui, do lado desse ícone. Junto também dos marcadores de desastres. Do outro lado, a gente vai botar o de monstros. Que tem esse ícone aqui do ogro, né? De gelo, enfim. E aqui a gente vai colocar o baralho de mercenários. Eles são outros anões que a gente vai poder contratar durante a partida. Deixa eu colocar aqui. Vamos abrir, então, os mercenários aqui. Nesses locais indicados. Nós vamos também distribuir para os jogadores o seu tabuleiro. Eles também vão receber esses marcadores que eles vão colocar aqui. Vocês percebem que ele já é marcadinho, né? O inicial da moeda aqui também. E esse aqui de ações ele vai botar no 5. E do limite da mão ele vai botar no 7. E todas as suas miniaturas de anões. Elas são todas iguais. Só mudam as cores, tá? E pode ser que dentro deles sejam diferentes as imagens. Mas equivalem como a mesma peça. Tá bom? Então, cada jogador também vai receber um marcadorzinho de nota musical. A primeira coisa que a gente faz é ativar os monstros que já estão no tabuleiro. Na primeira rodada não temos nenhum monstro no tabuleiro, então a gente pula essa parte. Próximo são monstros à espreita. Para um jogador, a gente tem um limite de até dois monstros que podem entrar no jogo. Para dois jogadores, três monstros. E para três ou quatro jogadores, podem haver até quatro monstros no tabuleiro ao mesmo tempo. Então, se não tiver passado esse limite, nessa fase nós liberamos, mostramos um monstro. E ele vem para a primeira posição que estiver aberta. De cima para baixo. Quando ele tem esse raiozinho aqui do lado da habilidade dele, quer dizer que a habilidade dele é feita, é realizada logo que ele entra. A gente pode ver as habilidades dos monstros no manual, que é bem tranquilo, bem simples. Quando o monstro entra, ele vai sempre mostrar qual o local no mapa que ele vai aparecer. Então, nós vamos pegar a miniatura dele. Tá aqui ele. E vamos colocar na posição 1 do machado. Então, machado 1 aqui. Na próxima rodada, ele vai, naquela primeira fase de invasão, ele vai sempre se mover um território para dentro mais próximo do castelo. Certo? É sempre o menor caminho possível. Caso ele estivesse aqui, por exemplo, ele teria duas opções de caminhos. Essa floresta e esse campo. Nesse caso, quem decide para onde esse monstro vai é o jogador inicial, aquele que está com o machadinho, com o martelinho. Ok? A carta do monstro vai ficar ali até que ele seja derrotado. Outra coisa que a gente faz no início de cada rodada é revelar um desastre. Simplesmente vamos revelar um desastre e colocar aqui nessa parte, nessa trilha aqui do lado. Notem que podem haver até 4 desastres durante a rodada. Se em algum momento, no final da rodada, ainda tiverem 4 desastres no total, todos os jogadores perdem a partida. Note que essa caveirinha também aparece aqui no meio. Ou seja, se no final da rodada, algum monstro estiver lá no castelo central, todos os jogadores também perdem a partida. Muito bem. Depois desse setup inicial e dessas ações que são feitas a cada rodada, nós vamos fazer as nossas ações. Cada jogador, na sua vez, vai realizar todas as suas ações. Como se pode ver aqui no tabuleiro do jogador, esse aqui, por exemplo, tem 5 ações. Mas tem alguns monstros que, dependendo se eles chegam no mesmo território que algum, onde tem algum anão teu, algum personagem teu, ele pode diminuir essa tua quantidade de ações. Assim como também pode diminuir as cartas da mão. Mas antes de fazer as ações, a gente também vai receber, receber não, vai escolher algumas cartas que a gente vai poder utilizar, cartas de instrumentos, para poder utilizar nessa rodada. As cartas iniciais, elas têm uma pontuação de zero. E a gente sabe qual é de cada jogador por causa dessa fitinha colorida aqui embaixo. O que difere, por exemplo, das cartas dos mercenários. Cada jogador tem 8 cartas, contando essa aqui, que ela vem na expansão. Certo? Ele deve selecionar apenas 7 delas e uma vai ficar de fora dessa rodada. Com suas 7 cartas, ele vai iniciar, então, essa fase, essa rodada. Note que dependendo também dessa trilha aqui, ele pode acabar indo para uma rodada com menos cartas em sua mão. As ações possíveis são Colocar um anão em qualquer território do tabuleiro. Simplesmente colocando sua miniatura sobre ele. Outra ação possível é mover um de seus anões. Você não pode mover as anões de outro personagem, de outro jogador, com esta ação. A terceira ação é adquirir um herói. Baseado nessa trilha aqui de mercenários, você vai ter que pagar essa quantidade de baixo de moedas para pegar essa carta. A carta que você escolher vai ser removida, obviamente, o dinheiro da sua trilha. Mas essa carta, você só vai poder usar na tua próxima rodada. Ela não entra para aquela 7 que você selecionou no início dessa rodada. Ela vai para o teu baralho de cartas de mercenários. A trilha de mercenários continua desse jeito. E ela só é ajustada, desta forma, no início da próxima rodada. Você só pode fazer a ação de contratar mercenário uma vez por rodada. A quarta ação que pode ser feita é cantar junto. Cada jogador tem uma nota apenas. E o que ele pode fazer é selecionar um dos quatro instrumentos para fazer as ações de suas cartas. Se o jogador, por exemplo, escolheu fazer a ação do tambor, ele vai poder realizar todos os efeitos das suas cartas que tem o símbolo de tambor. Os símbolos das cartas estão descritos no manual. Bem fácil, uma ilustração bem simples, uma iconografia bem intuitiva. Depois que o jogador da vez que acionou a canção com o tambor, fez todas as ações das suas cartas, todos os demais jogadores, no sentido horário, podem também realizar todas as ações das cartas que eles selecionaram com aquele instrumento. Existem também algumas ações livres. As ações livres são Derrotar um monstro. Para derrotar esse monstro aqui, que já está no tabuleiro, serão necessários quatro anões e pagar também uma pedra e uma madeira. No caso, o jogador azul já possui cinco anões naquele território, naquela região. Ele remove quatro deles. Em seu tabuleiro ele paga o custo de uma pedra e uma madeira. A miniatura do monstro volta para a caixa do jogo. E a carta do monstro, que vale três pontos de vitória no final da partida, é colocada próximo da área do jogador. Assim como os monstros, os desastres também são posicionados em um local especial. Por isso, os seus marcadores. Neste caso, esse desastre é colocado numa mina, número três. Nós temos aqui no tabuleiro minas, florestas e campos. E também o castelo. A mina número três tem o símbolo e o número. Ou seja, nesse local aqui houve um desastre, um desavamento, alguma coisa assim. E esse local aqui não produz nada, enquanto tiver esse marcador de desastre. Uma ação possível também é resolver aquele desastre. Neste caso aqui, o jogador vermelho quer resolver esse desastre. Sendo que resolver um desastre, superar um desastre, é uma ação livre. Ele não precisa gastar uma de suas ações para fazer, para resolver esse desastre. Ele precisa de dois anões, que ele já possui ali, e pagar três madeiras e três pedras. Então, ele vai pagar um, dois, três pedras, um, dois, três madeiras. Remover os dois anões, que voltam para o seu tabuleiro. Remove o marcador de desastre. E também vai ficar com a carta de desastre. A carta vai valer três pontos no final do jogo. E imediatamente, o jogador que resolveu esse desastre vai ganhar duas moedas. A carta do desastre vai ficar próximo do tabuleiro do jogador que resolveu. Depois que todos os jogadores fizerem todas as suas ações, cada um na sua vez, tiverem cantado música, movido anões, resolvido desastres, enfim. Passa-se o marcador de primeiro jogador para o próximo no sentido horário, sentido relógico. E também avançamos no marcador de rodadas. Depois se iniciará uma nova rodada, onde entrarão novos mercenários, novos desastres, e também novos monstros. No final das sete rodadas, se nenhuma condição de derrota tiver sido concluída, aquele jogador que possuir maior número de pontos é o vencedor de Dwarfs Inverno. Muito bem, como é que a gente conta os pontos, então, aqui no finalzinho do manual? Ele diz o seguinte, a gente vai contar os pontos dos monstros derrotados, todos aqueles que tu derrotou, que deixou a cartinha lá do lado do teu tabuleiro, todos os desastres superados também, vai pegar aqui, somar a pontuação deles, vai também somar a pontuação dos mercenários, os heróis que tu adquiriu, que tu tem no teu baralho, mesmo que tu nem usou, só adquiriu e vale ponto. Tem as estrelinhas ali. E o seguinte, aqui no teu tabuleiro, vamos ver aqui, se no final do jogo terminou com qualquer trilha aqui no final, tu vai ganhar aqui, três pontos, aqui tu vai ganhar dois pontos, e cada uma dessas aqui também, mais dois pontos. Se todos os teus anões terminaram no teu tabuleiro, não terminaram lá no mapa, tu também ganha mais três pontos. Ok? E por último também tem, aqui no manual fala bem simples também, cadê? Tem algumas variantes e tal, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, as classes lendárias. Tem algumas miniaturazinhas, alguns anõezinhos, que eles têm a base deles, que é um octógono, tá vendo? A única coisa diferente. E aí esses sim, eles têm uma miniatura diferente e têm uma habilidade especial. Aquela carta que eu falei que ela é da expansão, cada jogador vai ter, se toca aquele, aquela corneta, um instrumento vermelho, tu pode pagar duas moedas para dar um upgrade, dar uma melhorada em um dos teus anões. E aí tu vai pegar, vai remover aquela miniatura, ela pode estar no mapa, como pode estar no tabuleiro, vai remover ela, e no lugar dela, tu vai colocar uma miniatura melhorada, tá? Quais são eles? Temos aqui o guerreiro, tá? Que é o cara com machadão, ele conta como dois anões para remover monstros, Para derrotar monstros, então é interessante, se tu está querendo derrotar monstros, a estratégia de ter ele é bem interessante, que tu vai ter menos ações, vai ter que gastar menos ações, né? Botar menos anões, que vai ter o guerreiro. Tem o guardião, que ele também conta como dois, só que para derrotar, derrotar não, né? resolver desastres, né? E tu paga um recurso a menos para superar os desastres, o que é bem interessante, porque os desastres, os desastres, eles custam bastante recursos, tá? E o rei, o rei é muito simples, o rei, se tu tem ele, deixa eu ver, aqui ó, o rei, esse carinha aqui com a coroa, tá? Se tu tem ele, tu pode, como ação livre, colocar ele no mapa, tá? Tu não gasta ação para posicionar ele no mapa, então é bem interessante também para dar uma acelerada no jogo, ok? Essas aí são as regras e algumas variantezinhas, é um jogo bem simples, ele é semi-cooperativo, ele pode se tornar bem difícil também, tem algumas variantes ali que deixam o jogo mais difícil, mas essa aí é a síntese do jogo do Orphys Inverno. Espero que vocês tenham curtido, né? Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau! Tchau!